Será que ele é vossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Será que ele é? Nós estamos de volta com o nosso Muito Mais e a Wanda Feira Livre A troca de roupa mais rápida da televisão, porque ele está aqui, o nosso âncora maravilhoso Bom dia, tudo jovem? Estou bem, graças a Deus Otávio, por que você está aqui hoje fazendo o que o Conrado faz? Hoje o Conrado teve um probleminha pessoal, mas a gente está aqui para passar as principais informações da nossa região Para o pessoal que está acompanhando muito mais Boa gente, ele vem trazendo as notícias para a gente de segunda a sexta junto com a Rosimara No Band Cidade e hoje comando o Band Cidade Especial de Caraguatatuba Mas agora a gente vai começar falando de estradas, pode ser? Vamos lá, vamos lá Bel, falar das estradas Condições das estradas, o trânsito flui tranquilamente nas principais rodovias que cortam a nossa região Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz e também aqui na Rodovia dos Tamoios, tudo tranquilo Na Rodovia dos Tamoios, por enquanto, não rola aquela operação descida com a faixa adicional devido ao baixo fluxo de veículos Então, tudo normalmente aqui nas principais rodovias que cortam a nossa região Na Rodovia Presidente Dutra, um casal de namorados morreu nesta madrugada O casal tinha 20 e 21 anos, eles estavam numa moto que foi atingida por um carro O motorista não parou para prestar socorro, o acidente foi na madrugada de hoje Mas testemunhas anotaram a placa do veículo e ele foi localizado em Taubaté e aí com suspeita de embriaguez Vamos falar também das condições da balsa, que operam aí na travessia entre São Sebastião e Ilhabela Aqui no litoral norte, seis embarcações operam neste momento Tempo de espera é de meia hora, tudo tranquilo para curtir numa boa, sem estresse, aquele tempo normal de meia hora Vamos falar também da qualidade das praias, as praias que estão próprias para banho Em Ubatuba, praia própria, Praia Vermelha, Praia Grande, Toninhas, Itamambuca e Lázaro Em Ilhabela, Sino, Armação, Ilha das Cabras, Julião e Veloso Em São Sebastião, todas as praias da Costa Sul Toc Toc, Maresias, Camburi, Juqueí e Baleia E em Caraguatatuba, Tabatinga, Massaguaçu, Cocanha, Centro e Palmeiras Máxima hoje de 29 graus, dá para ficar, Bel, com aquela maquinha de biquíni, a mulherada, dá para curtir tranquilo Uma praia bem sossegada, litoral pegando fogo, sol bacana, dá para curtir o dia e o fim de semana aqui em Caraguatatuba E em todas as cidades do nosso litoral norte Ele chegou e arrasou, a gente vai ficar com uma maquinha também nesse salto maravilhoso Só que maquinha de quem está trabalhando Eu fico aqui sempre, olha, no pescoço Sim Mas caprichei no protetor Caprichei, hoje caprichei Daqui a pouquinho você volta para trazer o que vai acontecer hoje no jornal Os principais destaques do Bande Cidade, 10 para 7 da noite, a gente daqui a pouquinho está trazendo as novidades do programa de hoje Vai comer comigo Vamos, daqui a pouquinho você volta, pode sair por ali? Eu quero um drink também, viu? Ah, ele não é bobo nem nada, né minha gente? Olha, agora eu quero falar uma coisa para você, que está aí acompanhando o nosso programa, que é o Vivo de Caraguatatuba Vem para cá, produção Por que ela vai entrar aqui? Porque hoje é despedida dela Agora olha lá e dá tchauzinho para sua mãe Que a sua mãe sempre assiste o programa Dá tchauzinho para ela Tchau mãe Beijo Olha, minha gente, está acontecendo hoje lá em São José dos Campos A partir das 4 horas da tarde Esse super evento cai na folia E eles mandaram para mim um manual do folião Mandaram o abadá, que está aqui dentro, vou pedir depois para a produção abrir E mandaram também, podiam ter mandado mais, né? Uma império para a gente, para conferir o cai na folia E aí, esse é o maior pré-carnaval do Vale Com o apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação Vou deixar minha sacolinha aqui Por que? Sabe quem que mandou um recado para a gente, gente? É, é A loira do tchan, Sheila Roda o VT Oi gente, tudo bem? Eu sou Sheila Mello E com grande alegria Que eu anuncio que eu sou a garota propaganda oficial Do Cai na Folia O maior pré-carnaval do vale e região Essa micareza tem uma estrutura incrível Com palco, Crio Elétrico, Léo Santana, Wesley Safadão, DJ Pernambuco, O Bahia, Rapazola Inclusive, estarei no palco junto com a galera do O Bahia São mais de 10 horas de folia Então anota aí Dia 15 de fevereiro, a partir das 16 horas No quilômetro 157 da Dutra, em São José dos Campos E é claro que você não pode perder essa festa Que vai ser muita alegria Beijos e até lá Oba! Essa é a Sheila Mello, Brasil Adoro! Aliás, eu gosto de todas as Sheila Sheila Mello, Sheila Carvalho Eu já dancei muito tchan E hoje a gente não vai segurar o tchan Porque a gente vai bater um papo com o prefeito Aguilar Júnior Prefeito aqui de Caraguatatuba No seu primeiro mandato Esse ano é o último ano do governo E tá conseguindo cumprir as promessas Mas nós vamos perguntar tudo pra ele aqui E também as suas perguntas através do nosso WhatsApp Põe na tela aí, Nelson, o nosso número do WhatsApp Pro pessoal mandar perguntas Pode mandar perguntas pelo Facebook também As perguntas da internet A gente vai responder daqui a pouquinho Aguilar Júnior, bom dia! Tudo bem, Abel? Bom dia! Seja bem-vindo Obrigado, obrigado pelo convite Você viu que a gente só traz sol quando a gente tá aqui, né? Que beleza, que dia lindo hoje, né? Lindo, incrível Aliás, que incrível é o que você fez lá em cima Porque a última vez que eu saltei Lá no Morro Santo Antônio, Aguilar Não tinha aquele trecho asfaltado que ia até a pista? Não, até a segunda pista Exato, isso aconteceu quando, menino? Que nem me contaram Fizemos no ano passado, né? Além disso, fizemos as paradas também Tem os bancos, as lixeiras Ah, eu vi que tem uns pergolados lá Isso, ficou bem legal, bem legal Conseguimos regulamentar a rampa E o voo livre em Caraguatatuba É uma grande referência hoje no Brasil, né? Nós íamos saltar de Asa Delta Mas aí tem as condições do vento Até por questão de segurança Saltamos hoje de paraglider É a quinta vez que eu salto aqui em Caraguá de paraglider Eu também já fiz, é uma delícia, viu? Dá um friozinho na barriga Dá um friozinho na barriga Que ele falou assim Agora a gente vai fazer umas curvas E aí, essa hora da curva é que o negócio... É, na verdade, quer ser radical E fica fazendo as piruetas, né? Mas o pessoal aqui em Caraguatatuba Eles são super preparados, né? Então você que está nos acompanhando agora Tive a oportunidade, vem pra cá Vem voar aqui Nós temos uma equipe aqui Uma associação muito forte nisso aí Bem legal Show de bola Ó, gente Venham pra cá que o negócio está ficando bem bonito Aliás, vamos falar de uma obra Que é a obra ali do Teatro de Arena A gente mostrou no verão passado essa obra A gente sabe que teve chuvas Que atrasaram um pouquinho Muitas chuvas Mas também teve alguma coisa relacionada ao governo do Estado É isso? Isso, na verdade nós tivemos uma dificuldade na liberação Da segunda fase Agora que liberaram Nós já estamos incitando a segunda fase A expectativa é de inauguração em abril Não sei se você foi até lá semana passada Fui Tá maravilhoso Quem viu no Instagram Viu que eu aprontei lá Nossa intenção era fazer o programa de lá Mas por conta das chuvas Essa parte do acesso O Aguilar vai caminhar agora A parte dos bloquetes Vai ficar bonito Vai, vai Tá tudo já previsto As chuvas não têm deixado a gente trabalhar Hoje é dia 15 Nós tivemos 12 dias de chuvas ininterruptas em Caragotatua Então isso tem castigado bastante Mas essa chuva dando uma trégua A gente já vai começar a tocar a obra novamente Gosto, gente Vai ficar lindão Eu quero vir na inauguração A inaugura esse ano A inaugura em abril Olha que legal É aniversário da cidade então É aniversário da cidade Ah, já gostei desse negócio Aguilar, eu queria falar de algumas coisas A gente vai abrir Para as perguntas das pessoas Acho isso muito legal Porque aí mostra que a gente é isento Apesar de ser um programa de entretenimento Que a gente permite que as pessoas Participem e mandem as suas perguntas Então você que está aí pode participar E aí eu quero saber o seguinte Caragotatuba foi a cidade Com melhor geração de empregos no litoral norte Das quatro cidades do litoral da nossa área de cobertura Tendo o melhor desempenho das cidades nos últimos dez anos Você atribui isso a quê? Ah, é um investimento que a gente tem feito na capacitação Tanto dos empregadores, né? Dos empresários e empreendedores da cidade Como também para o nosso povo, os empregados A gente tem investido fortemente Então nós temos uma parceria com o SEBRAE Projeto Caragotatuba Empreendedora Inclusive na segunda-feira agora eu vou lançar o quarto ano A gente capacita pessoas da cidade Empresários da cidade E por outro lado a gente tem capacitado muito A mão de obra local A parceria principalmente com o SENAI Já formamos aí mais de duas mil pessoas nos últimos anos Esse ano nós temos mais de quinze cursos Então é importante entender a população Saber que a prefeitura por si só Ela não consegue gerar empregos direto Mas a gente pode proporcionar Investindo no nosso empresário e também no nosso povo Para que esteja apto a preencher esse emprego quando surge Então eu falo que é a participação da prefeitura também Aliás, gente, também Eles fizeram uma feira incrível aqui Que é a Empreenda O Empreenda Caragotatuba Que eu achei maravilhoso De quem foi essa ideia? É minha mesmo Vai ter esse ano O objetivo era sempre fomentar O nosso mercado local Nós fizemos o ano retrasado O primeiro Empreenda O ano passado também foi o segundo Esse ano nós teremos a terceira feira O objetivo é integrar os comerciantes Os empresários e empreendedores da cidade E fomentar os negócios O ano passado, Abel Foram gerados mais de dez milhões em negócios Em cinco dias de feira Então é uma feira bastante importante para a cidade E toda essa junção De Caragotatuba e Empreendedora Empreenda, parceria com a associação comercial Essa junção Sim Com certeza influenciou nesse resultado O Caragotatuba Nesses últimos dez anos Sagrando aí como a melhor cidade do Vale E a segunda melhor Desculpa A primeira cidade do litoral norte E a segunda da nossa região metropolitana Muito legal Prefeito, eu acompanho você no Instagram E você tem falado muito sobre as vagas de emprego Do hospital regional Isso A informação que eu tenho é que a cidade tem 500 vagas disponíveis Para 38 cargos do Cifrutura Hospital Regional Que deve ser inaugurada em abril E mais de 2,5 mil candidatos Estão inscritos para as vagas O Brasil atualmente enfrenta aí uma crise Com números alarmantes de desemprego Milhões, né Tinha 12 milhões Os números estão melhorando Mas não como a gente esperava Então qual que é o segredo Para aumentar essa demanda? Então na verdade a gente tem investido Como eu já falei Nas capacitações Especificamente no hospital regional agora A gente fez uma campanha muito forte Para dar condição para o povo de Caraguatatuba Conseguir essa vaga de emprego Fizemos uma palestra, Bel, muito legal De como as pessoas se comportarem Numa entrevista de emprego Como fazer um bom currículo E aí fizeram as inscrições E essa semana Por dois dias a gente fez Um trabalho mais focado Aquele auxiliar administrativo Como é o dia a dia de uma empresa? Nós tivemos 300 pessoas que participaram Dessa capacitação Segunda, terça, quarta e quinta Próxima tem a prova Então você que está nos acompanhando Aproveita para estudar Esse final de semana Nosso objetivo é criar condição Para que esse emprego Fique em Caraguatatuba Agora vamos falar De quem a gente gosta muito Aqui de Caraguá Que são os caissaras Aqui para quem não sabe Tem produtor rural Os pescadores E quem faz artesanato O que você está fazendo Para esse pessoal? Bastante coisa Nós estamos aqui No entreposto de pesca Inaugurei a semana passada O entreposto ficou muito melhor Eu estava chegando agora Aí tinha um caissara Descendo do barco E levando o peixe Para ser vendido Eu perguntei para ele Como é que ficou? Ele falou Prefeito muito melhor Muito melhor Muito mais atrativo Para as pessoas Que vêm adquirir os peixes Do ponto de vista Da agricultura familiar Hoje nós temos Mais de 100 agricultores Familiares na cidade A gente tem desenvolvido Através dos eventos Da cidade Trazendo para eles Venderem E a agricultura familiar Que a prefeitura Ela compra No arranjo produtivo local Também esse produto Isso vai para as escolas Para as escolas Para as escolas Semana passada Eu tive uma reunião Bastante importante Com os agricultores Da praia da Cocanha Prometi a balsa Nós vamos entregar Uma balsa esse ano Para eles Uma balsa para eles Manipularem os mexilhões Então a gente tem feito Investido no povo da cidade Show Você fica por aí? Fico aqui O prefeito vai tomar uma água E eu vou dar uma voltinha Aqui no nosso cenário Jefferson vem comigo Que é o seguinte Vamos passar aqui na cozinha Débora Dantas Já caminhamos com o arroz Agora a gente está fazendo o que? Os camarões já estão prontos Ok Agora a gente só está finalizando o arroz Perfeito Com as ervas Tomate Cebola Cebola não vai Alho Legal Vamos caminhando então E aqui gente Marquinho já deixou o primeiro drink pronto? Está tudo separadinho aqui Fecha aqui Davizinho Todos os itens E aí a gente vai colocar aqui dentro Vai macerar e vai sacudir Muito pouco macerado Bem de leve Sacudir Marquinho Põe aí então A gente vai dançar com o Urban Mix Para fechar o bloco? Fechado E aí a gente vai tomar esse drink na volta Davizinho É Bom dia Bom dia meu amigo Abel Dançarino Para todo o Brasil Ó No último bloco do programa Agora esse é o momento desse intervalo Onde você vai arrastar o sofá Porque no último bloco Hoje Nós vamos aprender Qual coreografia? A dança da ametralhadora Mas no bom sentido Ah é? Alegre Bem divertido Bem legal E com essa galera linda né pessoal? Adoro Sabe o que que faltou? O que? Faltou aquele gritinho da chegada Vamos fazer de novo a chegada De novo? Vamos lá Bom dia o Bomiquis Bom dia Adoro A gente vai para um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho a gente volta Solta o som DJ Não sai daí não Música maestro DJ com vocês Diretamente de Caraguas da Tuba Aqui na grande Um beijinho Ótimo Palmeira a mão Beijo Mais uma vez A dança da ametralhadora Vai Olha o tiro Olha o tiro Olha o tiro